Música Embaixadores são aqueles que têm uma missão. Eu estou muito feliz, gente, grata, porque a Sartori reconheceu a minha missão e me convidou para fazer parte do time de embaixadores. E juntos vamos levar a verdade que acreditamos. Eu acredito que a minha missão é ressignificar a moda. E você, qual é a sua missão? Música 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 Música